E aí, manos, mais um vídeo do canal começando. Hoje aí um vídeo de circuito, tá ligado? Com o Mano Ramos. Mano que tola. Tá chipado, tá chipado, rapaziada. Circuit. Moscow Up, Barra e Dic. Que conexão. Bora. Então bora aí, ó. Então o circuito aí vai ser... A cada um vai aumentando, tá ligado? Uma Moscow Up, aí no próximo vai ser dois aí. Entendeu? É isso aí. O desafio vai ser o seguinte, mano. Vai ser um de cada vez. Aí primeiro vai ser o seguinte. Manda uma Moscow Up, um Deep, uma barra, depois uma fracção. E aí o segundo cara faz a mesma coisa, só que com duas repetições a mais, tá ligado? Não, duas repetições não. Uma repetição a mais. Aí depois o outro vai... Vai aumentando. Quatro repetições, cinco repetições vai aumentando. Aí o primeiro vai fazer o dobro do que tinha feito. Aí quem chegar no final, quem não estiver mais conseguindo fazer, perdeu. E aí continua quem quiser. É isso aí. Tem alguma coisa a dizer, velho? Fala dois ou um aqui pra ver. Oxi, isso aqui vai primeiro, né? Quem sair vai primeiro? É os três mais velhos. Quem sair vai primeiro? É mais velho. Quem sair vai primeiro? Tem 20 reais. É dois ou um. Quem botar, tipo, três, dois... Pô, né, ora. Vai todo mundo, ora, 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 ora. Mas, peraí, o primeiro que isso aí vai fazer ou é o último? É o último. É o último. É, porra, é o último. Dois ou... Tá gravando, tá gravando. Tá gravando, tá gravando aí. Deixa eu pegar, agora. Olha lá, ele saiu. Impa, impa. Impa. Ah, mas é o primeiro. Ele é o terceiro e você é o que tem que você se fuder mais ainda. Porque você vai fazer quatro. Mas é, e você vai fazer oito? Você vai fazer oito? Primeiro começa com um manuquito. Um de cada. Um muscle up, um dip, uma barra e uma fleca. Uma regaça e que isso aí. Desceu não, hein, safado. Desceu não. Desceu não. Mas me mostra aí, então. Agora é o mano, o Gustavo. Oh, ele humilha. Duas raps. Uma. Duas. Uma. Duas. Duas flecas. Nice, bro, nice, bro. Agora é o mano, Kevin. Kevin, o Chris. Ele mantém, ele mantém. Ele mantém. Bora, concentração. Um. Dois. Três. Três flecas. Um. Dois. Três. Agora o mano, o Ramos. Quatro. Vão, negão. Quatro. Quatro. Quatro barras. Um. Dois. Mantém. Bora. Bora. Três. Bora. Vão, safado. Um. Dois. Dois. Três. Quatro. E tola de novo. Cinco, vô. Um. Dois. Três. Três. Bora, Ramos. A última. Cinco. Cinco dip, bora. Quatro. Cinco. Dois. Dois. Seis. Quatro. Cinco. Quatro. Para não, para não. Um. Não pode botar o pé no chão, hein? Se botar o pé no chão, perdeu. Três. É o suficiente de falar isso. Quatro. Cinco. É, morreu. Não pode botar o pé no chão. É o suficiente de falar isso. Isso aí. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Quatro. Caralho. Só seis de cada vez. Caralho. Dois. Três. Quatro. Cinco, mais uma. Seis. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Três. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Boa. Ah, é seis. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Nice. Agora, mano, o Kevin e o Chris. Um. Dois. Três. Bora. Quatro. Falta três. Cinco. Seis. Uma conversa. Sete. Três. Quatro. Sete. Três. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Bora. Seis. Aguenta. Bora. Mais uma. Bora, Kevin. Mais uma. Sete. Boa. Boa. Um. Mais fácil. Dois. Três. Quatro. Cinco. Bora. Seis. Tete. É oito. Um. Dois. Vamos esperar. Três. Vamos esperar. Meus níticos. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Bora. Só mais um, hein? Aqui vai se tudo isso aí. O que eu vou ter que fazer? Três. Bora. 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 Boa. Última. Ah. Ah. Oito. Bora. Bora. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Bora. Mais duas. Bora. Sete. Oito. O pior. O pior agora, vô. Ei, não pode fazer isso não, vô. Não pode deixar. Epa. Não, vai descansando aí. Tá roubando, vô. Os caras aí, ó. Um. Dois. Três. Ih. Quatro. Quatro. Bora. Cinco. Bora. Seis. Última. Não, última não. Sete. Mais uma. Mais uma. Oito. Caralho, meu. Eu me f***i. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Erro, Vitor. Dez agora, vô. Posso ir? Uxi. Agora, ó. Bora, bora, bora. Um. Uxi. Ah. Não foi nenhum, velho. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Para não. Vai. Um. Bora. Bora. Dois. Vai, bora, bora, bora. Não. Não, você tem que fazer o seu. Tem que fazer o seu, safado. Ih, eu tô frio de ar. Vá. Três. Quatro. Cinco. Trato. Três. Três. Ah. Vete, bora. Bora. Oi. Bora hein, bora, bora Se não é descansar assim, né? Se não é descansar assim até rir, pô Até aqui, tô perto Depois é você, viu? Se quer me desistir aí, eu ganhei Não É sim Não Se você desistir, acabou Aí você vai ter que fazer também, pô Até onde eu não sei Bora, bora, cara Tá com quanto já? Não sei, velho Seis Sete Vai roubar do mesmo Não desista dos seus fãs Ah Não vai mandar nem cinco Não vai mandar nem cinco aí, ó Vamos motivar sãs Não vai ficar tentando aí, não vai Oxe Oxe Não, não desista dos seus fãs A motivação Cadê a motivação? Eu não sei quem foi que ganhou, quem foi que perdeu. Eu treinei costas ontem, então é uma justificativa aí, tá ligado. Se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta, compartilha. Manda aí, manda aí. Até o próximo vídeo, é nóis também. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí